Renan Almeida, 21 anos, é de São Paulo e mora em Manaus há 5 anos. Ele foi preso na casa dele ontem à tarde, na rua 1A, no bairro Comunidade Novo Mundo, Zona Norte. Renan Almeida costumava fazer arrastões em paradas de ônibus em bairros da Zona Norte e Centro-Sul da cidade. O alvo dele era mulheres. Ele não tem passagem pela polícia, mas agora ele vai responder pelo crime de roubo qualificado. O suspeito usava esta moto para realizar os roubos. Segundo a polícia, ele abordava as vítimas com uma arma e levava objetos como bolsas e celulares. O Renan é suspeito de um arrastão que foi feito na noite de 5 de março, agora, semana retrasada, entre o Terminal 3 e a bola do SOS na Avenida Noel Nútre, Cidade Nova. De acordo com a polícia, um comparsa de Renan ainda está foragido. Mas, para ajudar as investigações, é necessário que as vítimas procurem a delegacia e denunciem. A Polícia Civil do Estado do Amazonas, com o intermédio do 12º Distrito Policial, com o apoio da Seccional, os investigadores, nós conseguimos chegar até o Renan devido a denúncias. Nós precisamos que as pessoas que sejam vítimas de roubo, principalmente entre a área do Vieira Alves até a Cidade Nova, passando pelo Parque das Nações, Parque 10, Parque das Laranjeiras, Mundo Novo, já na fronteira com a Cidade Nova, é a área que o 12º Abranjo, nós precisamos que as pessoas venham, denunciem. Quem utiliza esta parada de ônibus no Parque das Laranjeiras ou na Centro-Sul, relata que os assaltos no local são frequentes. Eles fazem arrastão, levam bolsa, aí o que tiver dentro, celular. Geralmente tem gente que traz laptop, essas coisas, notebook, aí eles levam isso. A pessoa leva bolsa, leva tudo, né, que tiver pertences, tudo. Aqui com certeza, com certeza, aqui, com certeza. Tem que ter muito cuidado. E andar com a bolsa todo o tempo na mão. Porque a pessoa que está do teu lado é ela que está te assaltando.